Música E ae galera do canal, beleza? Tô aqui com mais uma gameplay de The Isle E dessa vez a gente tá num trio de tiranossalos E bom pessoal, a gente vai sair aí agora pelo mapa região 2 em busca de alimento, tá? Como vocês podem ver aí, tô começando a sentir fome, tô com um pouquinho de fome Tem aqui um tiranossauro red comigo e um green tiranossauro, um tiranossauro verde, cara, tá muito lindo Vale lembrar aí pessoal que a gente tá na calada da noite, não, tá anoitecendo, né? Porém a gente já necessita aí do uso do modo noturno, certinho? Então pessoal, a gente vai sair por aí, vamos ver se a gente encontra algum dinossauro pra gente estar aí fazendo a nossa boa refeição Porque pra alimentar aí três tiranossauros não pode ser nada pequeno, né? A gente tem que achar pelo menos aí um trike, um xantungossauro ou até um maia, né? Eu acho que um maia já dá pra alimentar aí três tiranossauros bravos, irritados, beleza? Então é isso aí pessoal, vamos seguir em frente e deixa eu dar um recadinho pra vocês básico aqui, ó É o seguinte pessoal, o YouTube só entende que você tá gostando dos meus vídeos quando você deixa o like, tá? Se você não deixar o like, o YouTube não vai tá nem notificando meus vídeos pra você e nem sugerindo, certinho? Então com isso aí você acaba perdendo todos os novos vídeos do canal Então já deixa o likezinho aí que isso ajuda demais e deixe seu comentário com sugestões pros próximos vídeos Já tô pensando aí em fazer uma manadinha de herbívoro pra vocês, então é isso aí, beleza? Então vamos nessa e vale lembrar aí também que tem meu segundo canal na descrição, tá? Então corre lá rapidinho, se inscreve que você vai tá me ajudando demais Tenho várias ideias legais aí pra esse canal também Vamos em frente, vamos seguindo e ver se a gente acha algum dinossaurinho dando sopa por aí Vamos embora! E bom pessoal, pelo caminho aqui que a gente tá seguindo Se eu não me engano, esse caminho leva a gente pro lago que é atrás da ruína, tá? Tem as ruínas e logo atrás tem um lago Bom, tô ouvindo um som de água? Não, não é som de água não Não é não, acho que não Naquele lago das ruínas não cai água, né? Então eu me enganei, acho que foi as pegadas Ou foi algum som normal mesmo do jogo Que eu acabei confundindo Mas tudo que parece aqui, tudo indica que a gente ainda tá no meio de uma floresta E a gente não tá tão perto assim Do nosso destino Então vamos seguindo por aí Até agora aí só ouvi um grito de Uta Raptor que veio naquela direção Porém a gente não vai voltar lá pra tentar pegá-lo Porque além de demorar muito pra gente chegar lá Tem a questão de que um Uta Raptor é muito rápido, tá? Então fica meio difícil aí de três tiranossauros com esse tamanho E esse peso conseguir aí alcançar um pequeno Uta Raptor Certinho? Então vamos continuando Vamos encontrar aí uns dinossauros mais, como é que eu digo? Mais propícios, né? Uns dinossauros mais lentos pra gente pegar Certinho? Vamos embora Olha só pessoal, quem apareceu ali Caraca, tem um Rex de lava ali, velho Olha só pessoal, vamos pegar esse Rex, hein? Olha só, velho Vamos pegar Hum, cara Eu acho que ele é muito forte contra a gente, hein? Mas vamos tentar, pessoal Vamos tentar um ataque Vem parcerias Coloca o bot aí Olha só, ele tá passando Ele não viu a gente, hein? Vamos lá, galera Vamos pegar esse Rexão Olha, ele parou Vamos lá, vamos pegar de costa Vamos pegar de costa, de costa, de costa, de costa Olha, ele me viu Peguei Acertei a primeira mordida, hein, galera Vamos lá Nossa, já gastei bacana de stamina Nossa Meu parceiro me acertou Caraca O Rexão tá mancando também, cara Vamos grudar atrás dele Nossa Vamos lá, gruda atrás dele Nossa, ele tá mordendo meu parceiro Toma aqui Nossa, ele é muito rápido, cara Toma cuidado Toma cuidado pra ele não me acertar Eita, nós vamos morrer, meu parceiro Pegou, meu parceiro Pegou Caraca Toma aqui, Rexão Eu acho que ele não é tão forte, tá, pessoal? Acho que contra tiranossauros comuns Nossa, sai Cuidado, parceiro Cuidado Vamos grudar atrás Boa, gruda atrás Pega atrás dele Caraca, pessoal Tô com uma gotinha, hein Boa Pegamos Caraca Não foi tão difícil, pessoal O grito da vitória Boa Finalizamos Com o Rexão Caraca, tio Olha só como ele tá fumaçando Será que a gente... Caraca, olha a boca dele Tá fumaçando, ó Olha só Caraca, pegamos legal Vamos tentar se alimentar? Ixi, cara Eu acho que não dá pra se alimentar, não Um monstro de larva desse Bom, eu não tô com muito ferimento Então acho que não tem problema A gente ficar andando um pouquinho Bom, vamos deitar um pouquinho Esperar a gente se curar E assim a gente continua Caraca Olha que tiranossauro sinistro, cara Olha só Ele no escuro Aqui tá totalmente escuro, ó Vocês podem ver Olha só que sinistro, cara Agora a gente ativa o modo noturno Tô um pouquinho ferido Meus parceiros estão ali Cadê? Ali, ó Ali está o vermelho E ali está o verde, tá? Eles se machucaram bastante Porém Não é nada aí que vai chegar A causar o fim pra eles Então Vamos esperar eles se recuperarem E vamos ver se a gente consegue Se alimentar desse tiranossauro Sinistro Da noite de Halloween, né? Por causa disso que colocaram Esses tiranossauros aí Muito diferenciados É porque É Halloween E pessoal Eu ouvi uns gritos Parece que tem um abis espinossauros Vindo pra cá, hein? Caraca Eu tenho que me recuperar logo Curar meus ferimentos Pra gente continuar aí A nossa jornada, tá? Vamos se alimentar Tomar uma água E dar o fora daqui Porque Caso esse espino chegue aí A situação não vai ser boa Como vocês puderam ver aí Agora só falta a minha perninha mesmo Se recuperar, né? Vamos lá Já posso levantar aqui E tentar me alimentar Vamos nessa Vamos ver Hum Acho que não dá pra se alimentar não, hein? Acho que não dá não, cara Se alimentar de um bicho desse Não dá mesmo Deu, pessoal Deu pra se alimentar Nossa, que bom Bem legal É muito Muito anti-realista isso Mas deu, cara Vamos se alimentar então Vamos lá Vamos mexer a pancenha Pra ver se... Ó Não, pensei que tinha recuperado a perna Quando ele come, ó Parece que a perna tá bem Olha só Nem parece que ele tá machucado, ó A força que ele faz Pra arrancar o alimento Mas enfim Vamos lá Vamos comer aqui Beleza Tá quase E ficar sempre de olho aí Porque caso esse Abis espinossauro chegue, né? A gente já tem que Ficar preparado aí Pra correr Vamos nessa O nome do espinossauro É Abis, tá? Acho que vem de abismo Não sei Por causa dessa cor dele Enfim, pessoal Estou recuperado Olha só Minha perninha já tá boa Vamos lá, galera Se alimenta aí Caraca Deixa eu ver a situação do meu amigo Caraca Olha isso, pessoal Olha as marcas dele Olha as marcas da batalha Tá muito Muito mal mesmo Então vamos esperar Nosso amigo aí se recuperar Pra gente continuar Com a nossa jornada Tem um lago ali à frente Então Assim que ele levantar Ele vai se alimentar E a gente vai tomar um pouco de água E dar o fora daqui Porque caso Esse Abis apareça aí A gente vai estar em maus lençóis Porque Ele É muito Mas muito rápido Tá? Inclusive aí Se vocês fizerem a comparação Olha o tamanho desse T-Rex aí Comparado ao meu Então vocês podem ter a noção aí De como o Abis é, né? Já que o Abis é maior que o T-Rex Então É isso aí Belezinha, pessoal Está todo mundo aí bem Todo mundo curado Todo mundo saciado Ninguém está mais com fome Então agora a gente vai aqui no lago Tomar um pouco de água Para saciar aí A nossa sede Certinho? Vamos lá Belezinha Acabamos de chegar aqui Vamos tomar nossa água Vamos lá, Rexenions Tomem suas águinhas aí Vamos lá Mais um golinho Mais um golinho Para garantir Caraca A sede não enche Dinossauros mais loucos De sede São esses Beleza, pessoal Estamos aí Bem saciados Então agora Vamos continuar Com a nossa Exploração Vamos embora Bom, pessoal Tomamos nossa água Então está todo mundo Bem mesmo Todo mundo muito bem Vamos ficar aqui por perto Aqui tem um campo Tem essa área aqui Que tem um lago Então temos aí Alguns locais de escape Então vamos ficar vivendo Por aqui mesmo Caso apareça aí Algum espino Porque a gente não Não dá contra o espino Mesmo Porque o espino Dá três gotas O espino dá três gotas Então tiranossauros aí Três tiranossauros Não aguentam Só três espinossauros Mesmo Certinho? Então depois a gente vai sair Por aí Fazendo uma coisa assim Vamos juntar três espinossauros E sair pelo mapa aí Para ver se a gente encontra Um abis espinossauros Aí quem sabe A gente não faz uma parte 2 Uma caça ao chefe Parte 2 Beleza, pessoal? Nossa, tá muito escuro Não tá dando nem pra ver Nossos colegas, ó Cadê o outro? Ih, cadê o outro, cara? Parceiro Ah, tá aqui, ó Caraca, não dá nem Mal dá pra ver o vermelho, cara Só vê os dentes, ó Mas ele tá aqui Bom, então é isso aí Deixa eu mostrar pra vocês Direito, novamente Belezinha, pessoal Tirei as sombras Agora sim a gente consegue ver Normalmente aí Os nossos parceiros, certo? Então é isso aí, pessoal Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se gostou Deixe seu like Se inscreva no canal Deixe sugestões Para os próximos vídeos Valeu Até as próximas gameplays Fui Deixe seu like 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 Deixe seu like